Hello my people! Gente, eu já estou aqui para falar sobre os meus batons roxos. Gente, eu tenho um amor, assim, eu tenho uma paixão com batons roxos. Que nem eu acho que não sou eu. Agora sim, né? Eu tenho uma paixão com batons roxos que nem eu consigo explicar para vocês. É igual um esmalte. Toda vez que eu vou na farmácia comprar um esmalte, eu sempre acabo comprando ou rosa ou roxo. Eu não consigo comprar de outra cor. E o batom roxo é a mesma coisa, assim, eu acabo me encantando. A maioria deles eu ganhei, tá? Eu comprei e eu acho que foi só esses dois. Aqui, ó. Olha só, olha só! São esses dois aqui que eu comprei. Esse aqui da Queen Makeup. Que foi, assim, super mega power barato. Eu acho que é cinco reais, gente. Isso mesmo. Cinco reais. E esse aqui, eu vou passar, tá? Pra vocês verem. E esse aqui da Tracta. Eu vou começar falando desse aqui que eu já estou na boca. Na boquita. Gente, eu tô sonhando muito, tá? Tá muito quente. Tá tudo fechado. Gravar com tudo fechado. Vamos sem ar condicionado. É, tá? É só pros fotos. Que é esse aqui da Tracta. Vou começar falando sobre ele. O nome dele é Pétala. Ele é um batom com acabamento mais hidratante, tá? Eu acho que tinha que chegar mais perto, né? Eu tô muito longe. Ele é um batom, ó. Com um acabamento mais hidratante, tá? Ele não tem aquele acabamento mate. Então, ele é mais hidratante. Com isso, gente, a duração influencia. Quando o batom é mate, ele cura muito mais na boca do que um batom hidratante. Porque o batom hidratante, ele fica meio molhadinho, ó. Então, ó. Então, ele sai com mais facilidade, tá? A cor dele é um tom mais aberto. Porque eu não sei se vai estar mostrando no vídeo como realmente o tom é, tá? Então, por isso que eu gosto de falar. Ele é o mais aberto. Ele é o roxo mais aberto, tá? Mas na boca, ele não fica esse super roxão, não, tá? Ele, no começo, ele fica mais escuro. Depois, ele vai clareando. Eu fiz resenha dele no blog essa semana. Foi a semana passada, eu acho. Essa daqui é da Arte... Arte... Eu não sei como que fala. Arte Mega. O nome dele é Heroína, tá? Eu até fiz... Falei sobre isso na resenha. Porque ele não vem com o nome escrito na embalagem, né? Então, eu tive que pesquisar para poder saber o aplicador dele. Ele é de um batom líquido normal, tá? A aplicação dele é fácil, tá? Ele tem um acabamento mais mate. E o tom dele, como vocês... Nossa, que lindo! E o tom dele, como vocês conseguem perceber, é um tom bem fechado. É meio puxado, assim, para o marrom, assim, sabe? Esse batom roxo aqui, ele é ideal para você que não quer abusar muito, né? Não quer ousar. Você gosta de... Quer botar um tom ali, mas... Né? É um pouco... Não gosta tanto, né? De uma boca, assim, mais chamativa, né? Então, esse aqui é ideal para você. A duração dele, gente, é boa, tá? Porque como o acabamento dele é mate, né? Então, ele fixa mais na boca, mas... Ó, vou passar aqui. Olha, sai um pouquinho. Esse aqui já estava sujo porque... Eu usei para limpar, tá? Mas não. Tá vendo? Tem que sair um pouquinho, mas é muito pouco em relação àquele outro que era hidratante. Ele já é um pouco mais molhadinho, tá? Do que o outro. O aplicador fica com mais produto. O aplicador dele também é no mesmo esquema, mas... É... A textura... Não é textura, né? Mas, assim, o produto parece que... Eu não sei explicar. Quando você passa, você sente, assim, que o aplicador está com mais produto, entendeu? Então, por ele ser, né, mais molhadinho, então ele borra, tá? Com mais facilidade. A cor, eu acho linda. Eu acho maravilhosa, gente, essa cor. É um roxo bem... Ele é um roxo mais fechado, mas é um roxo que está meio marcando presença, né? Poderoso. A secagem dele não é tão rápida, tá? Demora um pouquinho para poder secar, mas ele fixa bem. A duração dele é muito boa. Vou passar aqui, ó. Já está meio sujinho, né, Lucia? Vou passar esse aqui. Ó. Sai um pouquinho, mas ele ainda está meio molhadinho. Assim, sabe? Ele não está completamente seco na boca, não. Agora vamos para... Ah! Vamos para onde eu... Eu acho que é o que eu sou, né? Tardinha de mim. Só acho. Agora vamos para o que eu comprei, né? Por esse aqui foram os recebidos. Na verdade, eu não sei se esse aqui... Eu não me lembro se esse aqui eu ganhei ou se eu recebi. Porque eu recebi alguns produtos da Arte Mica. E eu também comprei lá na Beauty Fashion Fair. Estava em promoção. Você comprava um e leva outro. E foi, tipo, muito baratinho. Acho que foi... Acho que foi por falta de 5 reais ou 10 reais. Alguma coisa assim. Então eu não lembro. Mas mesmo assim eu gostaria de agradecer a Arte Mica. Porque, né, eles me mandaram algumas coisas. Na Beauty Fashion Fair eu ganhei. A Dona Vult e a Dona Tracta. Muito obrigada, tá? O tom dele é mais... Assim... Bem delicadinho, tá? Ele é hidratante, tá? Ele não é um batom mate. Então ele fica com esse aspecto mais molhadinho, né? No lábio. Ele é bem delicadinho. Super delicadinho. E a embalagem dele é, né? Que bom. Só que a gente... Diga-se de passagem. O coração dele, né, como eu falei, não é tão boa. Porque ele é hidratante. Então ele fica molhado ali na boca. Então ele sai com muito mais facilidade do que um batom mate, tá? Gente, esse é batom. Tá? Respeite essa cor. Porque é maravilhosa. Gente, eu não tô passando muito certinho, não. Porque eu tô indo aqui pela câmera, tá? Não tô com espelho nem nada. Então eu tô indo aqui no palento. E se assemelha a esse ruxo aqui, né? Do... Da Vult. Esse, gente, ele seca muito rápido. E dura. Isso aqui dura na boca. Que você pode ficar o dia inteiro, entendeu? Com me... TV... Ele vai ficar na sua boca, tá? Porque ele é barato. Bom. A duração é mara. A pigmentação é mara. Ele é mara, gente. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa minha coleção. Nossa! Com meu batom! Com vários batons roxos, né? Essa variação aí de tons maravilhosos. E qual é o tom de batom que vocês mais amam? Deixa aí abaixo nos comentários. Então é isso, gente. Um super beijo e tchau!